Alô amigos, aqui quem fala é o Montenegro e eu estou aqui na ilustre presença do meu querido amigo Claudinho da Viola. Tudo bem Claudinho? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui no nosso querido Cuiabá e a gente quer mandar um abraço em especial aos amigos de Maringá no Paraná. Toda quarta-feira a partir das 20 horas na Escola de Música do Paulo Santana tem um encontro de cantores, compositores, enfim, a violerada toda reunida. E a gente está aqui para mandar aquele abraço e dizer que a gente acha muito bacana o projeto e que nós gostaríamos de estar aí com vocês assim que for possível. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar com vocês. Então, um abraço a todos, bons encontros para vocês e aqui a gente se despede com um pouquinho mais de Viola Caipira. A Santa话, quem vai ficar com vocês? A Santaくlinha, quem vai ficar com vocês ?